Você é dono de supermercado? Eu também sou. Costumo dizer que esse ramo é um dos mais desafiadores. Somos um supermercado de bairro. Estamos em uma região no interior desse Brasil, cercado de grandes redes e atacarejos. E mesmo assim, conseguimos multiplicar nosso faturamento quatro vezes, com estratégias de diferenciação. Meu nome é Thiago Vieira e a nossa história será contada em nossa jornada aqui na internet. É importante dizer que nós inauguramos nossa loja aqui em maio de 2017. Até então, na cidade, só tinha nós. E o número um da cidade, o maior supermercado, com 30 anos de história. É uma rede muito consolidada aqui. Nós começamos a desbravar, nós somos um supermercado de bairro. Esse supermercado grande era o centro e só tinha nós dois. E em novembro, abriu mais outra rede. Uma rede que tinha oito lojas. Já tinha na cidade vizinha e decidiu abrir aqui na cidade também. É uma cidade de 44 mil habitantes. Eu lembro que esse mês de novembro, nós ficamos, eu e meu irmão, muito preocupados. Porque a inauguração dessa outra rede derrubou 10% do nosso faturamento. Mas só que é o seguinte, ainda que tenhamos nos preocupado, nós sabíamos quem nós éramos. Nós sabíamos quais são as nossas estratégias. Nós íamos trabalhar muito na linha da diferenciação. Nós sabíamos onde nós queríamos chegar. Então, a primeiro momento, nós nos entristamos sempre pela queda do faturamento. Mas os anos seguintes foram extraordinários. Porque nós tínhamos propósito. Então, ainda que surgissem mais concorrentes, logo em seguida surgiram mais outros dois. É claro que eram menores do nosso tamanho. Mas mesmo mediante todo esse nível de concorrência, nós conseguimos prosperar. Então, você tem aberto concorrentes na sua região, no lugar que você está, não tema. Existem estratégias de diferenciação. Que pode tirar você da briga com a concorrência e se colocar em um outro patamar, através de algo que só você vai poder oferecer ao seu cliente. Foi isso que eu sempre foquei aqui. Eu sempre falei, eu preciso ter coisas diferentes que só nós vamos ter. A partir do momento que eu pegar esse caminho, nós vamos mergulhar no chamado Oceano Azul. E aí, o céu é o limite e a concorrência se torna irrelevante. É claro que nós brigamos por preço também, faz parte. Mas eu tenho vários fatores na minha loja, como um marketing diferenciado, como um setor de produtos naturais, um delivery diferenciado, um atendimento extraordinário e uma equipe extraordinária. Tudo isso coloca a nossa loja em um ambiente único, onde nós concorremos agora com nós mesmos para ser melhor a cada dia. Porque os nossos concorrentes não têm diversas dessas coisas que eu citei. Só sabem brigar por preço. Aqui nós brigamos com preço e oferecemos um atendimento extraordinário com serviços diferenciados para nossos clientes. Aplicando a estratégia da diferenciação. E você? O que você tem feito para se diferenciar da sua concorrência? Para você mergulhar no Oceano Azul? Quais são as estratégias? Nós temos as estratégias. Segue a nossa jornada. Como nós triplicamos nosso faturamento, mesmo enfrentando redes muito maiores que nós. Essa é a jornada do supermercado Vida Nova.